Shop Tour Acontece! Estamos aqui em uma festa super badalada, gente. É o lançamento da revista Muito Mais. Nós vamos entrevistar algumas pessoas que fazem parte dessa edição da revista. Então não perca. Vem conferir. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Marques, no Espaço Cultural Patrícia Marques, realizando aqui o lançamento, gente, da revista Muito Mais. E a Patrícia é conhecida por revelar muitos talentos aqui da região de Guarulhos, né, Patrícia? Com certeza. Faz tempo, né, também. E como que é, passando essa noite pra vocês, de lançamento da revista? Sei que vocês já estão, já é parceiro da Muito Mais há muito tempo, né? Como é pra você essa noite de hoje? Ah, muito legal. Faz muito tempo que eu conheço todo mundo da Muito Mais, né? E de um lado é a sua capa, né? Do outro são as advogadas, lindíssimas também. E pra fazer um lançamento, o Cadu pediu aqui à escola, vamos fazer um coquetel, né, uma baladinha pra todo mundo se animar. A gente trabalha em sapatos aqui em Guarulhos, quem mora em Guarulhos conhece José Medeiros. A gente não pode negar. Como que tá o mercado? Como foi o ano pra vocês? Quais são as perspectivas pros próximos meses, até aí pro ano que vem também? É, esse ano foi um ano um pouquinho difícil, mas a gente é persistente, a gente é guerreiro, e a gente não desiste não. Vai melhorar. O que você achou, Joelson? Na verdade, assim, a gente já tá com uma coleção nova aí pro verão, na primavera, a gente sempre tá na frente, tá uma coleção nova pro verão aí, chegando com muita coisa nova, pra moda feminina rasteirinha, sapatinho baixo agora, e pra masculina sempre aqueles tênis coloridos, bacana, muito descolado mesmo. Ok, muito obrigado, muito obrigado pela entrevista. Gente, uma boa noite, vamos lá, vamos aproveitar a festa. Gente, eu estou aqui com as advogadas, que estão na capa da revista Muito Mais esse mês. Vamos começar então com a Ana. Ana, como é pra você sair na capa de uma revista, ainda mais no mês da advocacia, não é isso? Ah, é um grande prazer, e para a classe, inclusive, da advocacia, eu que já atuei na Comissão da Mulher Advogada aqui de Guarulhos, hoje eu estou como diretora de Junta, mas atuo na Comissão da Mulher Advogada de São Paulo. Então é sempre um grande prazer e uma alegria, né, estar aqui na capa com o Cadu, com o Ítalo, uma revista assim, muito mais. Isso mesmo. Rosa, e você, o que você tá achando de tudo, de sair na capa, de agora estar nesse lançamento, o que você tá achando da festa? Nossa, eu tô radiante. Eu tô felicíssima porque eu consegui trazer minha família perto de mulheres tão inteligentes, tão inspiradoras. É um dia de festa mesmo, um dia de celebração, onde a gente tá aqui pra dizer que a mulher tem sua vez, ela tem espaço, cada dia que passa ela tá mais presente no mercado, mais atuante, e viva a advocacia! Viva a advocacia! Eu fiquei com a Estéia. Silmara. Silmara, fala pra gente, como é comemorar essa data? O mês da advocacia, há quanto tempo você tá na área? Como é o seu relacionamento com essa área? Bom, posso pegar o seu microfone? Bom, eu trabalho aqui em Guarulhos já há alguns anos, né, e como a Ana, eu estou na UAB também, e assim, um prazer imenso estar na capa da Muito Mais pela segunda vez, essa revista linda, maravilhosa, e com mulheres lindas e inteligentes, como a Rosa falou, as doutoras, minhas amigas. Eu faço um trabalho na UAB, na área ambiental, eu presido a Comissão de Meio Ambiente, e faço outros trabalhos também aqui em Guarulhos. Estela, e você? Como tá sendo pra você? Porque fale um pouco do mês da advocacia pra gente. Eu tô muito radiante, porque afinal de contas, nós mulheres, temos o nosso espaço hoje, e podemos dizer que é graças à atuação da advocacia, porque nós, advogados e advogadas, sempre primamos pro melhor, pra justiça. Então, é muito bom saber que nós podemos estar atuando sempre de pronto para o melhor, pro próximo. E pra finalizar, a Zildete, letra Z, né? Zildete, fala pra gente, como que é comemorar? O que você tá achando dessa grande noite de comemoração? O que vocês estão na capa, né? Eu também, como minhas amigas, estou super feliz, radiante, principalmente agora, que na nossa UAB São Paulo está com um novo lançamento de divulgação da mulher, a mulher no mercado de trabalho, né? A UAB tá falando que agora tem que dar mais espaço e mais campo pra mulher, e a revista Mais foi maravilhosa em nos convidar e lançar na capa as mulheres advogadas. Pra nós é uma grande honra, eu tô achando maravilhoso o coquetel, e agradeço muito essa oportunidade. Imagina, gente, o Shop Tour Guarulhos agradece a entrevista com vocês, e vamos comemorar, né? Vamos aproveitar a festa. Vamos? Vamos lá. E eu tô aqui com o Cadu. Cadu, parabéns. Gente, eles são responsáveis, o Cadu não somente, mas essa equipe inteira, pelo sucesso que é a revista muito mais. Primeiramente, gostaria que a capa tá linda, e eu gosto muito dessa ideia, viu, Cadu, de duas capas. Gente, ó, as advogadas, o outro lado vira... Patrícia Marques. Fala pra gente, como tá sendo lançar essa revista? Mais um número, mais uma edição. A gente sabe que já tá no mercado já há muito tempo. Como tá sendo pra você? É, é bem bacana, a gente tá aí na nossa, indo pra edição número 30 da revista, são 30 edições de sucesso aí que a gente vem trazendo pra Guarulhos, sempre trazendo novidades, as inovações, e trazendo quem faz história aqui na nossa cidade, pra contar pras outras pessoas também. E nessa edição a gente tem aí a nossa capa dupla, a gente vem fazendo isso nas últimas edições já, até porque Guarulhos tem muita gente bacana, e uma edição, 12 edições no ano, não ia dar pra mostrar a todo mundo. Então a gente trouxe a Patrícia Marques de um lado, e do outro lado cinco advogadas aí de sucesso, não só de Guarulhos, mas que atuam também aqui na cidade. Maravilha. E eu queria parabenizar, Cadu, porque Guarulhos, a gente tá tão perto de São Paulo, e a gente acaba ficando dependente. São poucas pessoas que realmente têm coragem de movimentar a sociedade, mostrar as pessoas que fazem história no estado, como você mesmo disse. Parabéns. Muito obrigado. Essa é a ideia mesmo. Tá mostrando aí, a revista acaba circulando não só em Guarulhos, tem gente que leva ela pra São Paulo, pra outra cidade, tem bastante gente de vários lugares aí, que acompanha a nossa revista também, e todo mês o pessoal fica ansioso aí pra que ela chegue na casa, aí o pessoal possa ler. E tudo isso tem a equipe toda aí que produz a revista também, a Paola, que cuida lá parte dos nossos anúncios, que cuida ali da parte de gerenciamento da revista, o Ítalo, que é meu sócio, que ajuda aí no que é preciso na revista, corre atrás de tudo, e a Régia, que é o nosso comercial aí, que sem ela a revista não pode ir pra rua, né? É ela que precisa colocar os anúncios aí. Com certeza, eu faço questão de entrevistar todo mundo. Paola, como é? Como é o dia a dia de produzir uma revista dessa, que sai todo mês, a gente sabe que deve ser muito trabalho. É, é um pouquinho complicado, mas a gente sempre tenta fazer da melhor forma, né? Pra ela sair legal pra todo mundo. Maravilha, Ítalo. E você? O que tá achando da noite? Como é estar à frente de um projeto como esse? Dá muito mais? Então, tá à frente de um projeto desse, é muito legal. A gente carrega a cidade, né, com a gente. A gente mostra tudo aquilo que tem de melhor aqui. E é bem bacana, assim, pra interagir com essa galera bonita que tá curtindo a festa. E a Régia, que fala pouco aqui, ó. Nossa representante comercial. Tem que convencer essa galera a anunciar com a gente. É isso aí, gente. Régia, fala agora a sua vez, então. Já que ela aqui fala bastante, como é que é? A gente sabe que a gente tá num momento do país, um momento complicado, um momento que a economia anda bem balançada. Como é que é estar na frente de um departamento comercial de uma revista com essa crise? Bom, o importante é que a gente possa convencer o cliente que no momento de crise é o momento mais importante pra ele tá aparecendo, pra ele mostrar o produto, porque crise passa e a gente tem que continuar. A revista é muito mais, ela tem um foco muito importante na cidade, que é mostrar os acontecimentos, as pessoas importantes, trazer os clientes para negócios, bons negócios, e é isso que eu procuro fazer no dia a dia, mostrar pro cliente que crise temos que deixar de lado. Temos que trabalhar, divulgar, que é só com a divulgação que a gente consegue. Gente, parabéns, parabéns equipe, parabéns Cadu. Vamos fazer um brinde pra comemorar. E antes de brindar, né, de fazer esse brinde, saiba que tem novidade pela frente. Cadu, que já tá no mercado editorial há algum tempo aqui em Guarulhos, tem uma novidade. Logo mais ele vai tá aqui, no nosso canal, no Shop Tour, é isso Cadu? É isso aí, logo mais a gente vai estrear um programa aí super bacana, contando o dia a dia aí dos guarulhenses, das personalidades de São Paulo, mostrando ali desde a hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, de uma forma como ninguém conhece. Vai ser bem bacana aí o programa que logo estreia aí pra vocês. Maravilha, então não perca, o canal você já sabe, é o canal 27, né, digital, ou então você pode ver as matérias e futuramente aí o programa do Cadu no nosso canal do YouTube também, Shop Tour Guarulhos YouTube, ok? Um brinde a muito mais. É isso aí. Uhul. Saúde. Saúde. Encerramos aqui então mais uma cobertura de um evento super badalado com o Shop Tour Acontece. Se você quiser acompanhar as matérias e também ver oportunidades de compra e de bons negócios, você pode assistir no canal 27 da NET aqui em Guarulhos, ou então no YouTube, Shop Tour Guarulhos. Vem pra cá.